Beleza pessoal, vamos dar sequência aos nossos estudos Para a gente começar a falar agora sobre edição de F-Curve Eu vou colocar de novo um driver aqui Na rotação em Y E vou botar a localização em Y do Empty Então, dito isso, a gente vai movimentar aqui E mexe ali Isso aí você já entendeu Então o que acontece? A pergunta é Posso colocar múltiplos drivers no mesmo objeto? Pode, certo? Você pode vir aqui na rotação em X e colocar um driver também Certo? Você pode colocar aqui o Empty E você poderia colocar a localização em X do Empty Ou em Y, tanto faz, você que vai definir Então vem aqui no driver ali Vamos dar uma editada nele aqui Vamos colocar a localização em Y, certo? Então, G em Y, olha que legal Está vendo que o movimento do Toros agora está fazendo rotação em X e em Y? E você poderia colocar também um driver na rotação Z, vamos supor, certo? Você pode vir aqui agora e fazer até um pouco diferente Você pode vir nesse driver aqui Você vai colocar copy driver, certo? Você copiou o driver e você vem aqui, olha Paste driver, pronto Agora você pode vir aqui nesse lado Você vai ver que tem três drivers no mesmo objeto Agora a gente pode movimentar aqui, olha Olha que legal Está vendo, olha? Então você vai poder fazer múltiplos drivers no mesmo objeto Pode ser para escala, pode ser para o que você quiser, tá? Uma coisa importante Se você duplicar um objeto Ele vai carregar os drivers dele junto com ele, né? Shift, D, Y aqui, né? E você vê que quando eu apertar A para selecionar tudo Vai aparecer o Toros original, né? E o Toros que a gente acabou de fazer duplicado Todos eles têm os mesmos drivers, tá? Para você excluir um driver Você tem três maneiras Você pode vir aqui e selecionar ele e apertar X Certo? Deletou Você pode selecionar, apertar o botão direito e Delete Channel Ou você pode vir aqui e simplesmente Delete Driver, tá? Então são três maneiras de deletar, né? O Blender sempre dá esse excesso para nós Eu julgo como excesso, né? De maneiras de fazer a mesma coisa Então vamos dar uma limpada aqui Para nós poder trabalhar melhor Primeiro eu quero te mostrar uma coisa aqui, olha Está vendo que tem uma bolinha aqui, um olhinho? Caso você esteja com vários drivers Na mesma peça, na mesma mesh Você pode ocultar uma linha de driver Para poder trabalhar melhor, tá vendo? Então você clica nesse olhinho aqui, beleza? Vamos apagar esse driver aqui Beleza, vamos trabalhar só com esse, né? Então vamos apertar aqui o Home do teclado numérico, né? Para poder alinhar Então dando uma pequena revisada Antes da gente entrar na própria edição da curva A gente tem essa linha quadriculada aqui Que representa a posição do driver, né? Ou seja, vamos mudar G em Y1, Enter, né? E vamos clicar aqui, ó Você vê que essa linha quadriculada representa No caso, onde está o driver, né? Onde está colocando aqui a informação Isso não necessariamente É a configuração do próprio driver em si Porque a gente pode colocar aqui no lado No painel N Valores perfeitos, tá? Então eu vou te mostrar melhor agora Como a gente faz para colocar um valor perfeito Vamos dar um exemplo Eu quero que quando o meu Empty esteja na medida 2 O meu Toros gire 180, certo? Você poderia fazer isso vindo aqui Selecionando esse keyframe Apertando o G E movimentando ele primeiro para 180, certo? Vamos subir um pouco mais G Vamos supor, né? Seria que estou ajustando manualmente, né? Totalmente não indicado, né? Opa 180 Vamos deixar aqui mesmo Vamos dar um exemplo, né? E a gente pode vir aqui Deixa eu desligar o AutoSnap No AutoSnap E a gente vai movimentar agora aqui Esse keyframe para 2 Vamos supor, por exemplo, né? Então o que acontece? O que que está dizendo aqui? Quando estiver em 2 Vai estar em 180 Onde está no momento o Empty? O Empty está aqui, ó Certo? Então a gente poderia vir aqui, né? G Vamos apertar Alt G Para tirar o movimento dele Opa Alt G Tira o movimento G em Y2 Enter, certo? Clica aqui Vai estar 198 Só que o que acontece? A gente ajustou isso aqui manualmente Cara Manualmente Se você apertar G aqui, ó Cara Dificilmente você vai conseguir acertar isso aqui na mão, cara É quase impossível, tá? Então Como é que se faz isso? Da maneira legal Você aperta N N Vai abrir esse painel aqui Deixa eu apertar Ctrl Espaço Para encher a tela Beleza O que que aqui está dizendo para nós? Temos o Input Temos o Output E aqui nós temos o Keyframe ativo Certo? Poderia ser esse Keyframe E poderia ser esse Keyframe aqui Certo? O que que está dizendo aqui? Keyframe Esse aqui é o Input, tá? Esse aqui é onde está o Empty, né? Então eu quero que quando esteja em 2 Enter, certo? O giro seja 180 Beleza? Então agora a gente colocou o valor exato, tá? Isso você vai colocar aqui, ó No Active Keyframe, tá? Ele ainda tem algumas opções aqui, ó Que é o Left Handle e o Right Handle Você pode ajustar isso Caso você queira editar a curva Vindo aqui e apertando G Né? Você vai alterar Aqui nesse caso Vai fazer um movimento bem estranho Porque vai ir e vai voltar, né? E você também pode ajustar pelo lado aqui, ó Certo? Você pode vir aqui e ajustar aqui Raramente você vai usar isso aqui, tá? Outra coisa que é importante mencionar Aqui você está vendo Esse aqui é bem confuso, tá, gente? Você está vendo que tem vários tipos de handles aqui, né? O tipo, o Free, o Align, o Vector e o que tal Se você clicar com o botão direito aqui na tela Você também vai achar eles aqui, ó Handle Type, tá? Só que aqui você vai conseguir arrumar todos, tá? E aqui você mexe individualmente Bem confuso, né? Então, guarda na cabeça Que se você quiser mexer em um apenas Você vai vir aqui, ó E vai colocar Free Vamos supor, agora eu posso movimentar esse aqui Individual, tá vendo, ó? Então é assim que você vai editando Só que quando você altera um Lógica na sequência, por lógica assim Você acaba perdendo a eficácia do outro O outro também vai acabar se tornando um Free No caso, né? Essa parte aqui é bem confusa Mas o importante é que você pode entender, ó Que você pode regular por aqui Ou pode apertar G e regular manualmente, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui Vamos demonstrar o que está acontecendo aqui Só para você entender, ó Deixa eu dar um vírgula aqui Eu falo vírgula, mas é o Home, tá? Do meu teclado numérico Eu estou usando o notebook, né? Então, para entendimento visual O que está acontecendo aqui? Quando estiver no zero A rotação vai ser zero Quando chegar no 1 No 1 não, no 1 e meio aqui mais ou menos, né? Vai estar em 200 e pouco Aqui a rotação, ó Depois a rotação vai começar a voltar Certo? Então vamos ver se está dando certo Alt G para zerar a localização G em Y Ó, ele vai ir Vai passar E vai voltar, tá vendo, ó Então é isso que aquela curva está mostrando para nós, ó Então isso aí, claro Na verdade é um pouco de gráfico de escola da gente, né? A gente sabe que a gente estudou esse tipo de coisa na escola, assim Não um driver, logicamente Mas um gráfico, né? Então ele está indo aqui e ele está voltando, tá? Deixa eu dar um Ctrl espaço aqui Aí tu vai dizer Pô André, mas eu preciso continuar fazendo movimentos e coisa Como é que eu faço isso? Você selecionou o keyframe, o último, né? E você vai Shift D Tá vendo, ó Você vai duplicar o keyframe, tá? Shift D Shift D Certo? Você vai duplicando, né? Então aqui agora Continuando a falar das curvas A gente vai começar a falar disso aqui, ó Quando você escolher um keyframe Você pode apertar o botão direito do mouse E vai abrir essa janela lá para nós Copy, Paste, Paste Flipped Ou seja, colar invertido, né? E daí a gente tem aqui Handle Types, tá? Interpolation Mode E Easing Type A gente vai falar disso aqui agora Que é a parte que mais interessa mesmo, tá? Então o que acontece? Deixa eu dar uma movimentada aqui Deixa eu pegar esse cara aqui Movimentar assim Deixar assim mais ou menos Tá bom Beleza Se você vir aqui agora E colocar Handle Type Você pode colocar Align Vamos supor, né? É o padrão, certo? Se você vir aqui e colocar Vector Olha o que acontece Ele vai tentar transformar Esse daqui Em uma interpolação linear Na verdade, né? Ele vai tentar deixar o mais reto possível, tá? E esse efeito Ele vai ser daqui pra frente Só que ele vai alterar Vamos supor Eu pego esse aqui, ó Vector Tá vendo, ó? Ele pega e altera daqui pra frente Então vamos pegar esse aqui Vector Tá vendo, ó? Vamos colocar de novo aqui Automatic, né? Agora ficou assim Deixa eu dar um G aqui E vamos continuar falando Então temos o Free Que é o Livre, né? Você pode vir aqui Agora cada orelhinha é uma por ela mesmo, né? Você pode movimentar livre Certo? Você vai clicar em Align Certo? Alinhado Logicamente o que acontece? Vão ficar sempre alinhadinho ali Aqueles dois, ó Aí se você apertar Right Click E vetor A gente já falou O automático Ele é bem interessante, tá, cara? Porque se você clicar em automático Perceba uma coisa Eu vou movimentar, ó Você percebe que os handles Que são as orelhinhas ali, ó Estão se movimentando Independentemente Pra curva tentar ficar O mais suave possível, ó Tá vendo, ó? Ó Certo? E temos o Auto Clamped Esse Auto Clamped Ele vai tentar diminuir Essa orelha aqui Esse handle Quando estiver se aproximando Do próximo vértice, tá? Pra fazer o que? Pra não tentar estourar a curva Ó Tá vendo lá, ó? Ó Tá vendo, ó? Essa é a função dele Tá vendo, ó? Na verdade Na maioria das vezes Você vai estar usando Os handle types Em automático, tá? Que é o jeito mais É... Mais prático, né? De mexer Porque ele sempre vai tentar Deixar a curva bem bonita, né? Vamos ver o que mais nós temos aqui O modo de interpolação Esse aqui é interessante Você tem constante Linear E Bezier Bezier Já é o padrão Já é o que vem, né? Que é essa curva Que tu já conhece Linear Bom, já disse tudo, né? Se você clicar em linear Ele vai chegar aqui Como eu te falei Vai funcionar apenas Desse vértice Pra frente Certo? Se eu pegar aqui, ó Colocar aqui Linear O que vai acontecer? Tum Tá vendo ali? Dali pra frente, né? Deixa eu dar um ctrl z aqui Aí temos constante, né? Também é reto, na verdade Vamos pegar aqui, ó Vamos colocar tudo Pra você ver Vai ficar mais claro Vamos pegar a Certo? Selecionar tudo Vamos botar constante Ó Constante é isso, né? Bem claro o que que tá acontecendo Deixa eu dar um g aqui Tá vendo? Então aqui vai fazer A quebra reta, né? Do movimento Vou mostrar pra vocês aqui Vamos pegar o g em y Ó Tô 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 Tá vendo lá? Ó Certo? Vamos pegar agora aqui A Seleciona todos Vamos vir pro modo de interpolação Linear Ó Linear Bom Ficou bem fácil de entender, né? Pega esse aqui g Tá vendo aqui, ó Ó Bem duro, né? Então g em y Ó Né? Ele não tem suavidade na curva, né? A E Bézier Né? Então Bézier A gente já sabe o que que é Vai fazer o efeito bem bonitinho Mais macio Vai desacelera Acelera, né? E assim por diante Agora temos aqui O Isintight, tá? Então tipo assim, ó Aqui Na verdade O que que acontece? Na verdade É uma função Ou quadrática Ou cúbica Ou na quinta E assim vai, né? Você colocar sinoidal Olha só Bem interessante isso aqui também, tá? Então vai fazer esse tipo de curva Se você colocar ao quadrado A curva tem mais velocidade, né? Ó Entendeu? Pode ver que mudou um pouquinho, né? Cúbica É mais dura ainda Isso aqui é aquela função x ao quadrado Lembra, galera? Do gráfico na escola Então, ó Na quinta potência Vai ficar mais acelerada ainda E assim por diante, né? Então aí vai É como você quiser Circular também, né? Temos aqui Efeitos dinâmicos Que são interessantes Que é o back Tá? Esse aqui já é pré-configurado É só porque às vezes Precisa de um efeito diferente Você pode brincar aí também O bounce Já diz tudo, né? O bounce Não precisa nem dizer o que que é, né? Ó É uma bola quicando, né? Ó Tá vendo aqui, ó Tão, tão, tão Vamos dar uma olhada aqui nele trabalhando G em Y Tô vendo? Olha, vai quicando, né? Então você pode brincar à vontade Tô só pra te apresentar aqui mesmo E aqui nós temos uma coisa bem interessante também Quer ver, ó? Que é o Easing Type, tá? Automatic Easing, tá? Que é o padrão Agora perceba aqui Deixa eu mudar esse Esse aqui frame um pouco pra cá Vou poder ficar mais Deixa eu dar um Shift nesse Pegar esses dois Vou movimentar um pouco aqui Pra você poder ver o que que é o Easing Type, tá? Então aqui nós temos o efeito bounce, né? Vai um, dois, três e pronto Certo? Então vamos pegar esse aqui E esse aqui com o Shift E vamos no Easing Type Easing, certo? O que acontece? Ele inverte, ó A entrada vai ser o bounce Certo? Se eu colocar Easing Out Vai ser a saída Que vai ser os bounce E se eu colocar Easing In and Out O que acontece? Exatamente o que tu pensa Ele vai fazer isso aqui Vai chegar no meio Vai inverter Vai flipar E vai terminar ali Beleza? Então são essas maneiras E serve pra todos, tá? Você pode vir aqui, ó Vamos supor Eu vou colocar cúbico aqui, ó Tá vendo? E você pode vir aqui E colocar o Easing Type Invertido, vamos supor, né? Exato, tá vendo, ó Então Esse aqui é legal, cara Esse aqui é legal Mas é pra vocês brincar, tá? Vocês dão uma olhada Nesse aqui Você vai pegar esse aqui Se você mexer nisso, tá? Então aqui, ó Esse aqui tá bem claro O que que é, né? Tá o desenho do lado aqui, certo? O modo de extrapolação Já falamos, no caso O que que são esses aqui E o Easing Type Que é uma coisa bem interessante Você tem que saber, tá? Porque na verdade É pra você flipar os efeitos Beleza? E assim você vai fazer As edições Usando o Shift D No caso, né? Você vai duplicar E você vai fazendo o trabalho De quebrar os Os handles, entendeu? Vai mudar os handles Como você quiser E aí você vai configurando O teu driver Beleza, pessoal? Por essa aula foi só Um grande abraço Valeu! Tchau! Tchau!